Estamos de volta com o programa da comunidade, agora a gente vai dar dica pra você, que você sabe que dica é aqui, viu? Hoje em dia todo mundo faz tudo pelo celular, ouve música, vê vídeos, joga online, acesse e-mail, redes sociais pra assistir o programa agora, mas pra isso tem que ter muita internet, né? Por isso o Vivo Turbo tem uma novidade. Agora, além do 4G mais rápido do Brasil e da cobertura que só a Vivo tem, o seu pré-pago tem opções de até 1GB de internet por semana. É isso mesmo que você ouviu, 1GB por semana. Legal, né? Ah, e você ainda faz ligações ilimitadas pra qualquer celular vivo do Brasil. Curtiu? Pra curtir ainda mais, ligue asterisco 9003 e cadastre-se. Se você não é cliente Vivo, compre seu chip e aproveite. É muita internet pra usar como quiser. Pra saber mais, acesse agora vivo.com.br barra vivoturbo e aproveite. Não pode dormir no ponto não, aproveita. 11 horas e 24 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado. 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá conectado com você. 99153-7959. Olha só, destaque de polícia, salta essa sirene, Ricardinho. Capricha nessa sirene, porque três homens foram presos na madrugada do fim de semana. No fim de semana, depois de tentarem assaltar uma agência bancária na zona sul de Manaus. Na realidade, eles queriam arrombar o cofre da agência. Eles entraram lá, queriam arrombar o cofre. Agora uma quadrilha especializada e que recebiam instruções de gente habilitado tecnicamente pra fazer isso. Segundo informações da polícia, os envolvidos vinham do estado do Pará, já eram especialistas em arrombamento de cofre e estavam dando instruções pros amazonenses. Quem foi preso? Os paraíseis? Quem foi preso? Os bandidos que estavam fazendo o crime, que vinham do Pará? Não, só os amazonenses, porque eles não são bestas, né? Amazonense vai lá querer se meter pra fazer coisa errada, quebrou a cara. Vamos ver o destaque de polícia na tela. Davi Edson da Silva, Lincoln Marinho e Maurício Silveira foram presos às três da madrugada deste sábado nesta agência bancária no Japiim, zona sul da capital, quando tentavam arrombar o cofre do banco. De acordo com policiais da terceira SICOM, eram cinco elementos envolvidos. Dois deles estavam dentro do banco tentando cerrar um cofre. Eles conseguiram entrar no local por essa janela que fica ao lado. Três esperavam aqui fora, dentro dos carros. Dois deles, que esperavam, conseguiram fugir. Um outro também foi preso. Um dos elementos se encontrava atrás do banco, no estacionamento, com vários materiais que foram apreendidos para as organizações, né? E caminhamos eles aqui, estamos aqui com o terceiro DP para fragantear os mesmos. Com eles foram apreendidos discos de corte, lixadeira, uma mini botija de gás, maçarico, cilindro de gás para corte de ferro, macaco hidráulico, cordas e baterias. Para a polícia, o trio faz parte de uma quadrilha especializada em arrombamentos de caixas e cofres bancários. Eles também apontaram o local usado como depósito para os materiais utilizados no roubo. E umas 12 envolvidos na situação que fugiram também, conseguiram escapar. É os que vieram do Pará, aqueles que iam fazer toda a situação. Eles que, no caso, dão instrução para eles, né? Dão como é que funciona todo o procedimento. Além dos equipamentos, a polícia também apreendeu três carros usados nas ações do grupo. Os bandidos foram encaminhados a uma das cadeias da capital e devem responder por tentativa de roubo. Só para a gente aqui acertar o comentário, a conversa que eu vou ter com vocês que estão aí do outro lado, quando eu falo paraense, tem uma piadinha sem graça, né? Que diz que todo paraense é isso, todo paraense... Não. O Ivan Nascimento é paraense, eu estava aqui gritando no meu ouvido. Não vamos generalizar. Assim como nós temos paraenses que cometem crimes, nós temos amazonenses que cometem crimes, Goianos que cometem crimes, aí eu falo da minha terra natal, Cearense que comete crime paulista, paulistano, carioca, fluminense, todos eles cometem crimes, sim, e também são pessoas de bem. Quem não está cometendo crime? Estou falando. Então, não é de onde a tua origem, a tua natalidade, a tua naturalidade, ou melhor, que vai determinar se você é criminoso ou não. Não é a tua naturalidade que vai determinar se você é criminoso ou não é criminoso. É a sua escolha, a sua má intenção em cometer crimes. Então, quando a gente fala aqui que dois paraenses fugiram, é para caracterizar que eles vieram de lá do estado do Pará para poder ensinar os amazonenses a cometer crime. Só que eles não são bestas, eles fugiram. E quem foi preso? Os amazonenses, o trio de amazonenses aí, bobão. O trio bobão, que achou que ia se dar bem, e fez o quê? Foi preso. Agora eu acho engraçado, é o Bruno Fonseca, porque a gente estava aqui no plantão no fim de semana, você acompanhou aí na locução do Bruno, que ele narrou cada um dos itens que foram apreendidos junto com o trio, né? Sabe por quê? Porque a gente, aqui no plantão, a gente acaba vendo cada coisa, e ele fez questão de narrar cada um desses equipamentos de assalto, de cometimento de crime, para poder demonstrar como uma quadrilha se organiza. Porque apesar de ter sido preso o trio, a gente não pode esquecer que os outros dois estão sendo procurados. Como uma quadrilha se organiza para cometer crime. E está aí o resultado, você que está acompanhando aí o programa da comunidade, olha aí o que a gente está trazendo para você, né? Olha aí o que a gente está trazendo para você. Mais uma vez, o pessoal foi preso com a boca na botija. Gente, aquela máxima, o crime não compensa. O crime não compensa. Não adianta você virar criminoso, você se tornar um bandido, para você ir preso e aí é pior. Fica com a ficha suja, fica com o histórico criminal e vai conseguir emprego como? É muito complicado. É melhor você ficar ali na ralação, vai fazer bico, vai vender pano de prato no sinal, vai vender sorvete, picolé da massa, do que você ir para a beira de uma cadeia, para a porta de um presídio. São 11 horas e 30 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado e fica esperto conosco. A gente está aqui trazendo informações e destaque de polícia para você que tem do outro lado. Você pode participar também pelo nosso WhatsApp 991537959 e os nossos telefones para contato 33073951 e 33073952 também estão aqui esperando pela sua ligação, esperando pelo seu contato. Então fica ligado e fica esperto você que tem do outro lado. Olha só, minha gente, vamos lá. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, vamos falar de economia porque a maré não está para peixe. A gente, acabei de falar aí que tem muita gente que escolhe vender prato no sinal para poder ganhar o seu dinheirinho, que escolhe se tornar uma pessoa, mesmo que ralando, mas uma pessoa de bem. A economia está ruim. E o reflexo dessa economia, a gente pode observar muito bem no preço da gasolina. O preço da gasolina, o maior do ano inteiro. O preço da gasolina subiu pela segunda semana seguida. Só aqui em 2016, nesse ano, e já é considerado o maior do ano todo. De todo o país, o preço subiu em todo o país e dessa vez o valor foi o segundo do ano, o segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo foi o maior do ano. Olha só você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Entendeu? 11 horas e 32 minutos, a gente vai trazer destaque de economia para você que tem do outro lado, porque a gente sabe que a gente precisa viver, a gente está vivendo nesse país, o país todo está com problema, o país todo está sentindo dificuldade e a gente vai trazer o destaque agora aqui na tela. Tem placa de promoção, mas e o preço? Promoção desse jeito aí, aí não tem condições, né? Não tem mesmo. 3 reais e 99 centavos não é mesmo um preço que agrade, pelo contrário. A gente está subindo toda semana, toda semana a gente chega e é um preço diferente, não tem controle, mano. Um levantamento da Agência Nacional de Petróleo apontou que o preço da gasolina subiu pela segunda semana seguida. O preço médio do litro da gasolina nos postos de todo o país ficou em 3 reais e 74 centavos essa semana. Foi o mais caro do ano. Foram 5 centavos a mais no valor médio cobrado na semana passada, que era de 3 reais e 69 centavos. Até então, o preço mais alto havia sido registrado no começo de abril. Não é bom nem para nós, porque o consumidor fica mais seletivo. Então, quando o governo resolve tomar essas medidas populares, eles também nos prejudicam. Os valores variam muito entre os estados. No Acre, onde a gasolina é a mais cara do país, o preço do litro fechou em 4 reais e 21 centavos. Já em São Paulo, o valor médio ficou em 3 reais e 56 centavos. No Rio, 3 reais e 99 centavos. Para este economista, a explicação está na variação do dólar. Toda vez que houver uma grande variação do dólar, automaticamente vai variar também o preço do combustível, ou para mais ou para menos. O aumento vem dias depois do reajuste cobrado pela Petrobras nas refinarias, que chegou a 8,1%. A gente tem que resolver nossos negócios, né? Para resolver negócios, precisa de carro. Para precisar de carro, tem que botar gasolina. Entendeu? Caro ou barato, a gente tem que usar gasolina. E vou além, vou dar mais uma informação para a matéria da Marquinhos Pereira e para você que tem do outro lado. Em Porto Seguro, na Bahia, sabe quanto estava a gasolina em novembro? 4 reais e 12 centavos. Eu sei porque a gente viu lá, e aqui nessa mesma época aqui em Manaus, a gente tinha conseguido abastecer ainda o carro, né? Em 3 reais e 19 centavos. 29, 19 centavos. 3 reais e 19 centavos. É um resultado, é um balanço preocupante. Sabe por quê? Todos nós estamos com expectativa em 2017. Expectativa de melhora. Expectativa de que a nossa economia vá ter um up grade ali, vai ter uma melhoria, que essa crise vai, enfim, dar um suspiro para a gente. Mas quando a gente fecha o ano, o que eu vou dizer já fechando o ano, hoje é dia 19 de dezembro. Natal está aí, semana que vem já é ano novo, já é 2017. Quando a gente fecha o ano com um aumento desse absurdo e vê que a economia não recua os altos preços, a queda do nosso PIB, os números que estão aí no mercado de demissões, a gente vê que não recua. Como o dono do posto de gasolina acabou trazendo para a gente aqui nessa conversa que teve com a Marquinhos Pereira de que também não é bom para ele, porque o consumidor fica mais seletivo. Ou seja, se ele tem um número X de pessoas que abastecem no posto dele no fim de semana, ele vai perder gente. Porque tem posto de gasolina lá para a zona norte da cidade, que eu já vi lá na Max Teixeira, que a gasolina está mais barata do que, por exemplo, postos de combustíveis aqui para a zona centro-sul, aqui para a zona sul. O que eu quero dizer com isso? Que o consumidor que mora aqui vai se deslocar até lá na zona norte para tentar abastecer o carro com uma gasolina mais barata. É óbvio. É óbvio. Então, o dono do posto também tem prejuízo, minha gente. Porque ele tem aquela contagem de pessoas, de cliente, aquela clientela fixa. E ele já sabe quanto ele fatura no mês. Vai ter prejuízo no faturamento. Disso aí, a gente não pode dizer que não. Agora, um aumento no dólar absurdo, de novo, aumento da moeda influencia a nossa economia. Claro, porque nós temos negociações com produtos estrangeiros. Óbvio, né? Então, a gente precisa trazer aqui, discutir, conversar como é que a gente faz para dar uma melhorada nessa economia. Como é que a gente faz para, de alguma forma, contribuir com a economia do Brasil. O que não dá é para a gente viver esse gileno, viver esse trauma. Porque a economia no Brasil está um trauma. São 11 horas e 37 minutos. Você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer ainda hoje... Volta para mim aqui rapidinho. Você que está aí do outro lado. Volta para mim aqui rapidinho. A gente vai trazer ainda hoje, no programa da comunidade, o caso da adolescente. A adolescente que, usuária de entorpecente, usuária de drogas, acabou matando o avô. A menina tem 14 anos. Olha só que tragédia. A menina tem 14 anos e matou o avô a facadas. Porque ele simplesmente não quis dar o dinheiro para ela se drogar. É destaque de polícia que a gente traz ainda nessa edição do programa da comunidade. São 11 horas e 38 minutos. Você que está aí do outro lado, acompanhando o programa. Antes disso, vamos para dar uma amenizada na conversa. Vamos dar uma maneirada aqui na notícia. Porque tem dica ainda no programa da comunidade de hoje. Dica que só eu sei dar para você. Vem aqui comigo. Vem. Olha só, gente. Ninguém gosta daquelas malvadas celulites, né? Dê adeus às celulites em até 8 semanas com a ajuda do Inecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Inecap Celute. Eu sempre fui muito vaidosa. Sempre gostei de cuidar da minha saúde. Mas chega uma hora que é inevitável. Começa a aparecer algumas celulites. Enfim, eu comecei a ficar muito preocupada. Parei com a minha rotina. Foi quando eu conheci o Inecap Celute. Comecei a tomar as cápsulas e passar o creme. E depois de mais ou menos um mês e meio, eu comecei a ver resultado. Então eu estou gostando bastante. Viu só? Inecap Celute funciona mesmo. Inecap Celute é completo. É o único a unir cápsulas e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Inecap Celute. Comprove você também. Inecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Inecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. E aí você já vai se preparando para o verão do próximo ano, né? Você que está com o bumbum aí estragadinho, né? Está com o bumbum ainda com aqueles buraquinhos. Não dá para esse verão, porque a gente já está no inverno. Mas ano que vem tem. Deixa para lá. 11 horas e 39 minutos. Vamos lá, você que tem do outro lado. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, você vai acompanhar, você que tem do outro lado, vai acompanhar a história de um homem que foi encontrado morto dentro de um carro no Nova Esperança. É já, já, depois do intervalo. Não sai daí, não. E aí